Olá pessoal tudo bem sejam bem-vindos ao meu canal aqui os marcola hoje um vídeo um pouco diferente um tutorial aqui para você que tá usando seu notebook de repente foi lá tá mexendo tela azul grande problema é que muitas pessoas acabam se encontrando e deparando aí né e geralmente às vezes as pessoas mandam aí para assistências aí tudo mais né e não é uma grande problema não tá então eu vou mostrar aqui como que você pode resolver tá eu digo que esse é um vídeo um pouco diferente porque eu faço mais vídeos de todos os estilos claro é mas esse é um vídeo que o esses dias estava mexendo no meu notebook aconteceu comigo do tar iniciei ele quando fui ver deu tela azul então procurei procurar estudar e ver como que fazia para para fazer voltar ao normal aí funcionar eu consegui mim funcionou para mim então quero passar essa informação para que vocês também consigam e aí claro que às vezes acaba até economizando um pouco de gasto aí mandando minha assistência técnicas né claro que é às vezes pode ser que não seja isso tá às vezes pode ser memória hardware pode ser outras coisas né então é vários fatores que levam mas geralmente é essa vez que aconteceu para mim isso funcionou e com certeza eu tô passando essa informação espero que para você também funciona tá então vamos lá é vai abrir lá o erro lá né você vai colocar ali em ver opções de reparo é iniciar o computador ou ver opções de reparo clica em ver opções de reparo tá primeira coisa você vai fazer isso aí depois solução solução de problema se clica em solução de problemas e logo após opções avançadas isso tudo no windows 10 tá pessoal opções avançadas e aqui pessoal se você acha que é simplesmente um programa que tá dando errado tal você vai poder tu pode tentar a primeira opção opção também às vezes é tentar uma restauração do sistema você vai clicar em restauração do sistema aqui ó ele vai pedir ele vai abrir um ponto de restauração lá onde você pode clicar lá para eu não vou entrar nesse detalhe aqui mas se você é porque é bem simples vai clicar aqui em restauração do sistema ele vai abrir vai mostrar um ponto lá vai ter opções de conseguir mais pontos a a de restauração clicou ali levar iniciar depois o computador pode ser que dê certo se não der certo faz esse mesmo procedimento e aí você vem aqui clique aqui você vai fazer todo o procedimento que eu mostrei apenas anterior e vai clicar clicar aqui em próprio de comandos tá que ele vai abrir aquela tela daí que aí eu fiz um videozinho aqui de mostrando como que eu fiz para o meu e como funcionou e eu vou estar mostrando para vocês agora também então vou colocar um vizinho aqui para mostrar para vocês como funcionou e deu certo tá clicou aqui em próprio de comando eu vou mostrar o que você deve fazer a seguir bom pessoal depois de você ter feito todos esses passos aqui quando você abriu o próximo comando ali ele vai abrir essa essa aba aqui ó tá aqui você vai ter que digitar esses esses códigos aqui ó esse bc dedite aqui barra de letvalu e tudo mais tá eu tinha colocado aqui em cima deu erro porque eu coloquei alguma coisa errada tá não foi não encontrou mas depois eu coloquei aqui certinho ó apareceu a operação foi concluída com êxito e em seguida também o outro comando e a operação foi concluída com êxito também depois disso aqui você só vai dar um concluir ali pode fechar e agora eu vou mostrar para ti como eu fiz aqui e deu certo tá pode ver que esse é um vídeozinho que eu fiz depois que eu fiz todos os passos né fiz no meu computador mesmo bem simplesinho aqui para ver que foi com o celular mesmo só para mostrar aqui que funcionou e que tem que funcionar para vocês também é esse esses códigos aqui esses comando eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo tá pessoal vou deixar na descrição do vídeo depois tu colocou ali o código você vai clicar aqui em continuar ali sair e continuar com windows 10 vou mostrar aqui a reinicialização então para mostrar que que funciona já tá tá abrindo aqui inicializando como podem ver então né tá tá abrindo windows aqui reiniciando computador eu vou deixar ele até abrir aqui para mostrar que deu certo que ficou 100% ele tá agora finalizando umas atualizações aqui vai finalizar as atualizações para reiniciar tá aí então pessoal tá aí computador reiniciou vou deixar ele abrir aqui só vai pedir minha senha tá aí então pessoal abriu aqui o windows funcionando tudo certinho tá então como podem ver né funcionou deu tudo certo então espero ter ajudado vocês aí vídeo de hoje era isso grande abraço a todos, tchau tchau